Anistia para Zorro. Distribuição Megafilmes. Versão Brasileira. Herbert Richards. Sabe, cabo, eu estive pensando, de todas as patentes do exército espanhol, a mais indispensável é a de sargento. Sério? Inquestionável. Sabe, cabo, eu estive pensando, de todas as patentes, de todas as patentes, de todas as patentes, de todas as patentes. We'll do it. The officers get confused, mix the situation up. Who straightens them out, you know, who makes the army go? Who likes to brag and blow? The sergeants. Socorro! Socorro! Está tudo bem, amigo. Diego, cabo, traga o vinho. Trago para ele também? Rápido, Boboca. Senhor De La Vega, eu tenho uma notícia importante de Los Angeles para o senhor De La Vega. São Diego, este homem quer falar com o senhor. Eu sou De La Vega, o que é? Traz notícias de Los Angeles, quais são? Cavalguei a noite toda, sem parar. O que houve, fale? Fogo. A fazenda De La Vega pegou fogo. Como aconteceu? Ele está muito fraco, Dom Diego. E com muita sede também. Eu não sei como aconteceu. Talvez os índios, quando estouraram o gado. Nunca tivemos problemas com os índios. O que sabe sobre o estouro do gado? Por favor, senhor, vem de tão longe, diga. O que há, Diego? Ah, Dom Alejandro, é sua fazenda. Ele veio de Los Angeles para avisar que ela foi incendiada. Foram os índios. Foi um ataque dos índios e houve um estouro do seu gado. E alguém ficou ferido? Os criados conseguiram se salvar? Acho que ninguém se feriu, pai. Isto pode não ser tão ruim como parece. Seja como for, faremos o melhor, meu filho. Voltaremos para Los Angeles. Se as coisas fossem diferentes, eu ficaria mais tempo. Eu compreendo. Bom, não há mais nada a fazer além de dizer adeus. Diego. Vou sentir saudade. Eu sei que também vou sentir. Desejo felicidade ao seu pai, Diego. E que tudo corra bem. E que quando volte a Los Angeles, as coisas não estejam tão ruins como o mensageiro disse. Eu verei você de novo. Espero que sim. O que foi? Aquele homem. É o que trouxe a mensagem de Los Angeles. O que ele está fazendo aqui? Você deve estar enganado. Aquele é o mensageiro que chegou ontem, de São Francisco. Tem certeza? Claro que tenho certeza. Ele veio à fazenda procurando Ricardo. Mas foi ele quem trouxe a mensagem. Não me diga que é mais uma brincadeira de Ricardo. Diego. Diego, mas que surpresa. Mas não vou distrair você se tiver que sair. Eu não vou sair. Temos uma conta acertada. Qual é o problema? Foi mais uma brincadeira sua. Mandou aquele mensageiro fingir que veio de Los Angeles. Deu um susto que quase matou meu pai. Tom Alejandro. Eu tinha esquecido dele. Muito bem. Já está feito. Mas eu quero dizer uma coisa, Ricardo. Não ouse fazer mais brincadeiras que envolvam minha família de novo. Entendeu bem? Se me derem licença, explicarei tudo ao meu pai. Eu aprendi a lição, Ana Maria. Nunca vou fazer outra brincadeira com ninguém de novo. Como pôde fazer isso? Bom, para dizer a verdade. Aquele mensageiro chegou de São Francisco ontem. Com ordens para eu voltar para casa. Mas eu não achava certo. Ter que ir embora e Diego poder ficar com você. Sem competição. Eu não sei o que quer dizer com competição. Gosto de você. Gosto do Diego. São dois bons amigos. Só amigos? É tudo? Você sabe. Mas existem coisas que... Uma mulher sabe, mas que ela não pode dizer a ninguém. Ana Maria. Se eu tivesse certeza de que ele é o homem para você, de que a faria feliz, então eu sumiria, iria para casa e faria tudo isso pelo seu bem. Obrigada, Ricardo. Então, por que não descobrimos de uma vez por todas? Como assim? Deixe isso comigo. Mas, Dom Ricardo, o senhor deve saber que esse zorro é um fora da lei. Mas, Excelência, eu devo dizer que ele não é um fora da lei comum. Isso é verdade. Tudo o que fez foi para o bem. Eu diria que ele fez mais do que isso na realidade. Eu mesmo sou um dos que ele salvou. O senhor não percebe. Seja quem for esse zorro, ele começou a agir mascarado e agora não pode mais parar. É. Entende? Ele é um fugitivo. Há um prêmio por sua cabeça. Ele não ousaria aparecer aqui na cidade, porque poderia passar 20 anos na prisão. O que o senhor propõe, Dom Ricardo? Anistia, Excelência. Se o senhor zorro viesse voluntariamente a Monterrey e se entregasse, as acusações seriam anuladas e ele não seria punido. Anistia. Um pensamento muito intrigante. Nós jamais conseguimos capturá-lo. Se perdoá-lo, ficamos livres. Então vai aceitar a proposta? Digamos que eu terei uma consideração pela sua sugestão. Obrigado, Excelência. Ah, isso é um aviso de anistia. Se aparecer em frente à igreja de Monterrey, na terça-feira, na hora da Ave Maria, e revelar sua identidade... É do governador? Sim. Com licença. Dom Alejandro, eu quero pedir desculpas pela minha brincadeira de ontem. Eu não queria prejudicar o senhor. Eu fiquei aborrecido. Até pensei em pôr você no colo e lhe dar umas boas palmadas. Eu merecia. E o senhor pode fazer isso, papai. Eu ajudo. Eu acho que o seu pai não precisa de ajuda. Bebe conosco. Obrigado. Eu só posso ficar alguns minutos. Nátio. Sim, senhor. Uma garrafa de vinho da casa. Bom, parece que Zorro e Ana Maria se casarão em segurança antes que abandone Monterrey. Ele não aparecerá nem em um milhão de anos. Acha que não, senhor? Pode apostar quanto quiser, Nátio. Pois eu aposto meu dinheiro que ele virá. Todos estarão em Monterrey. E quando chegar a hora, ao som dos anjos, Zorro virá cavalgando em seu belo garanhão branco. Ele tirará sua máscara e todo o povo vai vibrar. Eu ouvi dizer que ele se casará com a mais bela mulher de Monterrey. A senhorita Verdugo. Parece que é exatamente o que acontecerá. Eu não me importo com o que dizem. Zorro não vai aparecer, ele não vai tirar a máscara e ele não vai casar com Ana Maria. Eu aposto minha vida. Aposta algum dinheiro nisso? É melhor poupar o dinheiro, Diego. Pode precisar. Para um presente de casamento. Para o Zorro? Eu nem o conheço. Talvez para mim. Com licença, senhores. Eu tenho muito o que fazer. É claro, Diego. E você imagina estar certo, não é? O Zorro não revelará sua identidade, mesmo que lhe ofereçam amnistia. Mas esta é a chance dele acabar com a máscara. Se casar, ter uma vida normal se ele quiser. Por que acha que ele não aceitará isso? Ele não aceitará isso, filho, porque ele é bem. Ele é outro tipo de homem. Ele sabe que o futuro da Califórnia é mais importante do que sua felicidade. Sua segurança. Esse Zorro, seja quem for... Não acha que ele tem o direito de viver sua própria vida? Pense nas pessoas que acreditam nele. Os vaqueiros, os piões. As pessoas humildes que são corajosas porque Zorro os protege. Eles creem que Zorro os protegerá. Acha que ele destruirá tudo isso? Pelo menos, Diego. Não precisamos discutir isso. Zorro saberá o que é correto. E ele fará o que é correto. Quando chegar a hora. Ah, senhores, não estão pensando em coisas felizes. Não, não estamos, D. Ricardo. É, não estamos, não. As coisas não podem ser tão ruins. É, quase que estão. Alguma coisa que eu possa fazer? Obrigado, mas não. Estamos assim porque é triste perder muito dinheiro. Bom, e quanto dinheiro perderam? Dois mil pesos. A recompensa é pelo Zorro. Ele se entregará antes de o capturarmos. Acham que Zorro vai se render? Claro. E quando se render? Adeus, recompensa. Exatamente. Devia estar muito triste, D. Ricardo. Vai perder também. O que quer dizer? Bem, me perdoe, mas todos sabem que é a senhorita Verdugo. Ah, isso. Que fique entre nós, sargento. Se o Zorro aparecer... Continue, continue, D. Ricardo. Bom, não importa. Esteja lá na terça-feira, na hora combinada. O Zorro vai ficar em frente à igreja, na hora da ave maria. E quando o Zorro tirar sua máscara, não importa quem ele seja, ela aparecerá e dirá... Você é meu marido. Então, ela jogará seus braços em volta dele e dirá... Meu marido, por que não volta para sua casa para cuidar de seus filhos? Sim? Muito bom. Não, espere. Mas e se o Zorro não chegar na hora da ave maria? Sim, pode acontecer. Eu já sei. Sua irmã jogará os braços no ombro de D. Diego e dirá que é marido dela. Eu não sei, senhor. Minha irmã, ela não conhece D. Diego. Ela nunca esteve aqui. E se ela fizer com o homem errado? Isso não será problema. D. Diego estará lá com uma bela e jovem mulher chamada Ana Maria. Ela estará com uma caixa de doces, mas ele estará carregando a caixa porque é um cavalheiro. Sua irmã jogará os braços em volta do homem com a caixa. E esse homem será simplesmente D. Diego. Taverneiro, outra garrafa de vinho. Sim, D. Ricardo. Sim, D. Diego. Me, Caballero, my Zorro. O bold one who stole my heart. Me, Caballero, my Zorro. Why does faith keep us apart? When the angelus rings this evening, Will you come and take me away? Me, Caballero, my Zorro. Me, Caballero, my Zorro. Me, Caballero, my Zorro. Right into my arms and stay. Come to me. Come to me. Come and take me away. When the angelus rings this evening, Ride into my arms and stay. Diego, eu não sabia que tinha público. Me desculpe. Que desculpa que nada? Oi, lindo. Você estava tão feliz e... Eu estou feliz, Diego. Mais feliz do que já estive em toda a minha vida. Você acha que Zorro aparecerá em Monterrey e tirará sua máscara? Não, Diego. Eu não acho. Eu sei que vai. E se ele não aparecer? Mas ele vai, eu sei. Pode haver algum motivo para que não apareça. Diego, você não conhece o Zorro muito bem, não é? Pergunte a qualquer pessoa e dirão que Zorro pode fazer tudo o que ele quiser. Eu sei disso, Ana Maria. Se eu fosse o Zorro, eu ia querer agradar você. Mas você não é o Zorro. Diego, você acha que ele aparecerá? Eu nunca tive certeza, mas agora tenho. O Zorro virá. Obrigada, Diego. Você é um bom amigo. Um irmão. É, pode ser. Desculpe, mas é assim que sinto. Não importa quem ele possa ser? Não importa. Então, quero lhe desejar toda a felicidade. Obrigada, Diego. Já que está aqui, será um prazer se formos para Monterrey juntos. Eu sinto muito, mas tem muitas coisas a fazer. Mas eu quero que esteja lá quando o Zorro tirar a máscara. Não se preocupe, estarei lá. Adeus. Adeus. E aí E aí E aí E aí E aí Onde está o Diego? Pensei que ele estivesse aqui agora. Não se preocupe com isso, Ricardo. Ele me garantiu que estaria aqui. O que foi? Você sempre esteve ansioso para se livrar dele? Bom, eu tenho alguma coisa especial planejada para ele. Se ele não aparecer, não adianta. Vem, senhorita. Está quase na hora. E D. Diego, não está com o senhor? É exatamente o que eu gostaria de saber, sargento. Deve estar ocupado com alguma coisa. Ele me disse que... Consenso. Abram alas! Abram alas para o governador! Boa tarde, excelência. Sargento. Quem é o senhor? E o que quer? Planeja nos matar? Não. Eu não quero incomodá-lo, mas... Poderia me dar um pouco de água, por favor? Vou. Eu não quero queira... O que é isso? Desculpe, filho. Não esperava que você descobrisse. Como o senhor soube? Eu soube há muito tempo. Há muito tempo. Mas nunca demonstrou saber. Eu pensei que se um dia você quisesse me contar, você me contaria. Mas hoje, Diego, eu senti que tinha que agir. O senhor estava querendo me manter aqui na hora que foi combinado. Eu não queria que fizesse nada hoje de que se arrependesse depois. É tão importante para o senhor que eu continue como o Zorro? Para mim e para toda a Califórnia. Sargento, os sinos já abadalaram e pararam? Sim, excelência. E nada do Zorro? Não, excelência. Já terminou. Ana Maria, eu sinto muito por ele não ter aparecido. É, tenho tempo. Para me levar para casa antes de viajar? Eu não tenho tempo para levá-la a São Francisco. Case comigo. Obrigada, Ricardo. Mas não seria justo para todas as mulheres que esperam você. A anistia está cancelada. Zorro ainda é o fora da lei. Ainda tem recompensa por sua captura? Sim. Graças, excelência. Sargento, eu adoraria que o senhor capturasse o Zorro, mas haveria a possibilidade de me escoltar no caminho até o meu gabinete. Claro, excelência. Meu maritinho, onde é que você esteve? Por que não voltou para ver as crianças? Não, você está me confundindo, não sou eu, não. Meu querido, eu senti tanta saudade. Todas as noites eu esperei você voltar. As crianças sempre perguntam pelo pai. Não, não sou eu, não, por favor. Eu vim de muito longe. E esse aqui é um presente que eu comprei. Eu amo você, eu amo você, você é meu marido. Quando é que você vai voltar para casa, não sei. Por favor. Por aí vem o Zorro, veja o Zorro. Vai, deixa eu gravar. É o Zorro. Vamos, Ricardo. Está atrasado. Os sinos já badalaram. Eu sei. Então, quer permanecer um fora da lei, não é? No momento é preciso. Entendo. Não posso decepcionar as pessoas que acreditam em mim. Entende isso? Talvez com o tempo, quando eu tiver chance de pensar, ainda verei seu rosto. Você só tem que olhar para ele. Adeus, Ana Maria. Nos veremos. Senhorita Verdugo, está tudo bem? Está perseguindo o Zorro? Sim. Então, tem um dia maravilhoso para isso. Soldados, atrás dele! Oud, tem um dia. A CIDADE NO BRASIL